Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei para o segundo episódio de Stray, ou o jogo de gato. Pô, estamos aqui no capítulo 4 do jogo, né? Apareceu um robô que foge assustado de nós. Não encontro aqui nada para explorar, nada para coletar também. Aqui, roupas no varal, lá o arco de salado de gato. Aqui em cima. Lata! Lata! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, posso ir para cima. Bacana. Outra lembrança pessoal. Eu estou subindo, não sei se o caminho certo é subir, mas incidência. Eu vou lá embaixo falar com a vapore. Beleza. Olha o bade voando. O Momo mora aqui. Beleza. Eu quero ir para lá pessoal. Ali ó. Aparentemente tem uma coisa bem interessante ali. Esse bode aqui vai me levar ali para baixo. Ok. Ok. O Momo. Cara, eu tenho... Olha, eu juro que eu tentei não entrar na casa do Momo agora, mas entrei. Foi sem querer? Foi. Mas é isso que aconteceu. Veja essa foto do Momo no cartão postal. Sim, quero ir. Eu quero ir até lá. Ok. Caderno do Momo obtido. Caderno 1 de 4. Caderno 1 de 4. Caderno 2 de 5. Caderno 2. Caderno 2. Caderno 2. Caderno 2. Beleza. Vamos procurar outros cadernos pessoal. Outros cadernos. Mas claro uma exploradinha básica na casa do Momo. Lembrança Back home 2 Então também pra arraiar, afiar as unhas Porque eu vou dar a patada E arraiar a fuça daqueles únicos Patéticos lá, aqueles únicos feiosos Bolinha? Ei bolinha Opa Bom, acho que a casa do mundo fechou, pessoal Mais nada pra explorar, só um rádio pra ligar E aqui, uma parede Beleza Bom, eu vou sair e voltar pra ver se a marca da unha vai ficar Não, tá sumindo já Achei que ia ficar a marca da unha Opa, olha só Partitura de música, legal, pessoal Acho que posso entregar isso aqui lá pro músico Ok, pessoal Ok, pessoal Esse lugar aqui é tipo aquário Com parede e teto e tudo artificial Tchau Tchau e agora eu vou entrar no balde a tata tem que ter um símbolo de tão que bota as casas onde estão símbolos então vamos lá entrar no balde aqui agora eu vou por aqui por baixo não peraí pra cá desceu foi mas o caderno . 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 bom então segundo esse caderno segundo esse caderno aqui o mundo acabou dando para trás na hora h e o povo só sentindo beleza tendo tem uma coisa para fazer beleza pessoal a título de curiosidade tinha um pão assando no forno eu fui ali apertar o botão para ligar o dourador ok bem agora e lá né é lá mesmo eu acho que posso por aqui sobe ali pela casa e foi não é o do mundo eu acho é o pior que não eu não me lembro mas na dúvida na dúvida vamos lá e se bem que eu acho que não é e a não eu vim daqui ó ali a casa do mundo bom então posso para lá sim cara bom então eu vou me lembro se tem gente aí eu vou me lembro que eu acho que não há e aí eu vou me lembro o que você acha que eu acho queとか Tchau, tchau. Beleza, desbloquei o ventilador, ele parou e eu entrei pelo buraco. Tchau, tchau. 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 E se eu apertar o ventilador, que você, eu boto isso aqui, isso na tomada. Aí, daí eu pego e entro pela janela. Tchau, tchau. 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 Ah, eu vou pra lá. Quem sabe? Quem sabe pra lá seja um caminho. Ah, eu vou pra lá. Ok, outra memória encontrada. Bem, o caminho de fato é lá, pessoal. Claro, agora eu tô aqui, então agora eu vou pra lá. Então, eu vou entrar nessa casa aqui, pegar mais um caderno. Eu acho que eu já estive aqui, cara. Eu acho que tô entrando, eu acho que tô andando em circo. Eu acho que tô andando em circo. Mas olha só, outra partitura aqui, pessoal. Eu acho que tô andando em circo. Cara, eu acho que eu não peguei a coisa aqui, não, cara. Eu fui lá. Aí de lá eu saí. Aí eu vim pra cá, é verdade. Sério que eu vim pra cá? Ou fui pra lá? Eu tenho duas partituras. Não, eu tenho dois cadernos. Um e o dois. Ou seja, falta dois. Um tava lá. O outro, ou tava ali, ou tava aqui, ó. Aqui eu não achei. Deve tá lá, então. A questão é que ali eu também não achei. É, isso, isso. Eu saí daqui, desci aqui, olhei pra lá. E fui lá. Então agora eu tenho que ir pra cá, ó. E depois pra cá, ó. Eu vou pra cá primeiro, pessoal. Eu vou pra cá primeiro, pessoal. eu vou pra cá. O que é isso? 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 O que é isso?